Música 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 Eu sou o meu poder, oi, a paz que me sofreu com minha vida Música Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Música Música Como você pode pintar o seu amor? Música Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Música Meu coração está em um pedaço Que está em um pedaço Música 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 Música